Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns produtinhos que eu comprei para deixar meu cabelo mais cacheado. Como vocês podem ver no vídeo, eu usava meu cabelo liso, sempre na chapinha e aí agora eu resolvi usar o cabelo cacheado e em um outro vídeo eu vou explicar para vocês o que eu resolvi depois de anos usar meu cabelo cacheado. Desde minha adolescência que eu sempre usava o cabelo liso mesmo, tem pessoas que me conhecem e não sabia que eu tinha o cabelo cacheado porque sempre lavava, quando lavava já ia pranchar. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre os produtinhos que eu comprei que eu vou estar testando para vocês, para vocês verem. Eu comprei esse shampoo aqui que ele é da linha Salon Line do Toro de Cachos, né? E assim, ele fala aqui que ele é desembaraço total realmente eu senti essa diferença quando eu lavei meus cabelos porque os outros produtos que eu usava, quando eu usava cabelo liso e aí eu lavava e sentia que o shampoo fica aquele negócio, né? Geralmente ele fica aquele negócio meio travoso já esse eu não senti, eu senti que realmente ele desembaraçou bastante e eu gostei desse produto. Gostei mesmo dessa linha aqui e aí eu também comprei o condicionador da mesma linha, né? que é o Toro de Cachos também e ele fala aqui que ele é desmaiar fios e hidratação nas alturas e que dá bastante brilho, né? Vamos ver se realmente ele vai ficar brilhoso porque eu lavei, eu passei ele também eu usei esses dois agora então vamos ver se ele vai dar realmente esse brilho, como fala pelo menos tô sentindo que o cabelo tá bem abeludado, bem hidratado, assim como ele falou aqui e também, gente, esse creme aqui eu gostei desse creme eu achei que ele definiu bastante o meu cabelo porque eu achava que o meu cabelo só ia ficar cacheado se eu fizesse aqueles coquezinhos, sabe? se eu passasse o creme e fizesse aqueles coquezinhos mas eu usando somente esse creme, sem precisar de fazer a técnica dos coquezinhos ele ficou bastante cacheado mas eu não vou estar usando ele hoje não, tá? eu vou estar usando um produtinho aqui que eu comprei que é esse aqui, fitagem que ele é um intensificador de cachos ele já é da marca Nutri-Novets eu comprei ele dessa marca porque é que fala que deixa os cabelos mais cheios, né? eu amo cabelo cheio, gente o cabelo for cacheado ou liso, for bastante cheio eu super amo a liso, eu amo, eu acho muito lindo e aí eu comprei ele justamente por isso porque eu falo que deixa o cabelo mais cheio e eu vou testar ele aqui junto com vocês agora pra saber se realmente ele faz essa função aí mas antes, eu vou mostrar pra vocês esse cremezinho aqui que eu comprei gostei desse creme eu uso ele quando meu cabelo tá seco e aí quero dar mais volume aí eu venho e puxo assim desse jeito assim, gente eu vou fazendo assim, puxando ele fica bastante cheio mesmo eu amei esse cremezinho então vamos pro vídeo, né? eu vou estar... ah, sim, pessoal esqueci de dizer que eu ganhei essa amostra aqui, ó que é um levinho da Mávia e aqui ele fala que modela os cachos, né? ele é o cachos tipo 2 e aí eu vou estar usando esse produtinho aqui se alguém já usou esse produtinho comenta aí pra poder saber se realmente funciona como ele é porque eu ganhei essa amostra e eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês depois usando ela pra quem nunca usou, né? eu vou estar fazendo um vídeo e vendo realmente o que ele faz no cabelo se realmente ele cachou o cabelo como é o resultado mas isso aí eu vou deixar pra um outro vídeo agora eu vou estar usando esse fitagem aqui pra vocês verem, né? como a gente vê como é que vai ficar o resultado então acompanha aí no vídeo como é que eu vou fazer ah, pessoal, aqui ele fala que é pra usar como se fosse o creme, né? você vê os outros, né? o ativador de cachos você tem que usar o creme primeiro, né? e aí depois que você vem usar o ativador já esse daqui fala diferente, né? que tá falando aqui a gente vai passando ele aos poucos e vai amassando o cabelo e é assim que eu vou fazer pra ver como é que vai ficar o resultado aí, gente, vamos ver a consistência dele essa é a consistência não é tão dura, mas também não é tão molinha assim, né? eu não passo na raiz, tá, gente? eu passo dois dedos pra baixo assim, né? eu vou passando como se eu estivesse hidratando ele, né? como se eu estivesse passando aquela hidratação inovando, né? eu vou inovando ele sempre de dois dedos pra baixo e aí e aí e aí E assim ficou pronto. Aqui fala, gente, pra gente luvar ele e fazer assim. Você sempre tá amassando ele desse jeito aqui pra ele modelar. Bom, já ele molhado, eu já sinto já uma diferença nos cachos, já ele molhado. Eu sinto que ele já fica mais definido, né? Vamos ver quando ele estiver seco, se realmente ele vai dar o volume, né? E se ele vai ficar definido. Aqui passando no resto do cabelo. Gosto de partir já ele pro lado, tá, gente? O condicionador também, gente. Eu não passo na raiz. Só passo mesmo o shampoo, né, claro. Que é pra poder limpar bem a raiz. Mas o condicionador eu também não passo na raiz. Porque antigamente eu nem ligava pra isso. Quando eu tava com o cabelo cacheado, ou o cabelo liso. E aí eu, quando eu ia lavar, gente, eu passava o negócio na raiz. Pra poder ficar lisa também, né? E ficar... Meu cabelo caía bastante com isso. E dava muita caspa. E depois que eu comecei a usar ele cacheado, eu tô sentindo uma diferença bastante. E aí a caspa aqui diminuiu. Eu não tô mais com essa caspa assim. E também o cabelo parou de cair bastante, né? Que ele caía muito. Eu não tô mais com essa caspa. Eu tô mais com essa caspa. Eu tô mais com essa caspa. Então, pessoal. Já passei todo o produtinho no cabelo. Agora eu vou esperar secar. E aí eu vou mostrar pra vocês como foi que ele ficou, né? A gente vai ver como foi que ficou. Se vai ficar realmente mais cheio. Se os cachos vão ficar definidos. Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Até daqui a pouco. Então, pessoal. Voltei com o resultado. Então, é como eu falei pra vocês, né? Que eu ia ver esse produto aqui. Se realmente ele cumpre com aquilo que diz, né? E eu gostei. Ele realmente tá deixando meu cabelo cheio, né? Porque aqui ele ainda tá um pouquinho úmido ainda. Mas eu creio que com o decorrer do dia, né? Que ele vai acabar inchando mais. Porque ele tá ficando mais cheio. E o bom é que ele realmente, ele deixa os cachos bem definidosinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como vocês podem ver, ele tá um úmidozinho ainda. Mas olha só como ficou, ó. E assim, o bom, gente. Ó. Então, como vocês podem ver, ele realmente deixou meu cabelo cheio. E tá deixando bem definidozinho mesmo. Tá com aquele efeito mesmo, assim, bem rodinho. Que meu cabelo tem um vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aí no final do vídeo aí. Que eu fiz uns coquezinhos. E eu tô no início com ele natural. Que ele natural sem passar... É... Lavar e só deixar secar naturalmente mesmo. Sem colocar creme, nada. Ele fica bem aquele negócio farofado, sabe? Não fica cacheado. E aí, pra ele ficar desse jeito cacheado, eu tenho sempre que tá usando. Os produtinhos, né? Que cachiam o cabelo. E eu gostei desse daqui. Que é o intensificador de cachos, né? Como eu falei pra vocês. Eu gostei do resultado. Eu achei que ele definiu bastante os cachos. Como vocês podem ver aqui, ó. Definiu bastante. E eu vou tá... Deixando ele aqui solto o dia todo, né? Eu vou trabalhar e aí eu vou deixar ele solto o dia todo aqui. E aí eu vou ver, né? Se realmente ele vai encher mais ainda. E aí eu vou colocar uma foto no final do vídeo, né? Se ele ficar realmente assim. Eu vou tentar tirar uma foto pra vocês, né? Porque... Como eu vou trabalhar e aí só chegou a noite. Mas eu vou tentar tirar uma foto se ele fica mais cheio do que isso aqui. Porque aqui, como vocês podem ver, ele tá... Ele está aqui... Meio úmido ainda. Mas eu vou tentar tirar uma foto pra vocês. Pra mostrar como foi que ele ficou no final do dia. Se ele inchou mais ainda, né? Porque eu creio que sim. Porque como vocês podem ver, ele já tá meio cheio aqui. E ele tá úmido ainda. Tá um pouquinho úmido. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho também aí das notificações. Me ajuda o crescimento aí do canal também. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.